Opa pessoal, tudo bem? Eu vou falar hoje pra vocês sobre a Biometrics Biometrics é uma ICO de um projeto muito interessante Ele pretende usar o blockchain pra prover uma solução pra identificação facial e com isso está integrando o blockchain no uso do dia a dia você pode estar usando ela estaticamente é a principal atividade deles é a criação do meio estático de identificação pra quem nunca pode ser manipulado o blockchain impede isso daí em vez de você usar login e senha você vai usar o ID e a sua face você pode verificar a identidade de qualquer indivíduo antes de cometer seus recursos também aluguel de carros jamais você vai ter problema de ter preocupação na hora de dar um sumiço com o carro porque você vai usar o Face ID por exemplo entregas de produtos de equipamentos vão usar o ID também e a criptosfera segura perfeito com o aumento das ICOs hoje é uma necessidade de pôr em prática um mecanismo pra servir o cruzamento das identidades dos participantes isso vai trazer uma oferta de moeda responsável aqui é a descrição da plataforma a empresa o celular e o blockchain tem um gráfico bonito aqui um layout bonito atualmente a fraude em números a quantidade de fraude em números a onda de roubo de identidades em todo mundo atingiu um nível de epidemia há uma necessidade de adotar uma abordagem mais rígida a Biometrides quer fornecer essa solução duradoura pra garantir essa segurança entre 2015 e 2016 houve um aumento de fraude de identidade tanto em valor monetário como em número de vítimas eles falam que em 2015 13.1 milhões de pessoas foram vítimas de fraude o valor chega a 15 bilhões de dólares é muito dinheiro aqui é no Reino Unido o número de fraudes ele vai aumentando a cada ano que passa então o projeto ele tem tudo pra dar certo ele tá tentando é um projeto que vai impedir a fraude que vai dar mais segurança entre outras coisas os investidores eles terão a oportunidade de obter uma cota de todas as transações que serão passadas pela plataforma Biometrides você vai poder também executar a sua própria cadeia de nós muito interessante quando o sistema será totalmente implementado em todo o mundo temos acima de 100 milhões de transações todos os dias com o custo de 10 a 40 centavos muito baixo o custo né 90% desses pagamentos vai retornar para os investidores tá na pré-ICO eles estão oferecendo aqui 1.330 1.330 IDS pelo preço de 1 Ether tá e na ICO é 600 é a 1000 IDS por 1 Ether perfeito a venda do token a Bounty e Advisors é 5% para a ICO 5% fundadores 10% time 10% crowdsale para a venda da ICO mesmo é 70% que são as promoções a gente está na pré-ICO agora aqui ó perfeito aqui ele está falando olha hoje eu acredito que é 1.010 por 1 Ether muito interessante ele vai ter uma API né então ele não vai ser só um aplicativo ele vai ter uma API de programação você vai poder fazer um sistema um programa e usar os recursos deles tá aqui é o roteiro deles eles começaram em 2016 eles já tem tempo aí de mercado né em 2018 eles eles querem lançar nas exchanges Bitrex Poloniex e Kraken que são as principais tá em 2009 estágio 2 em 2021 e adiante é um roadmap bem cumprido tá o estágio 1 como é que vai funcionar estágio 2 fase 2 fase 3 fase 4 tudo muito claro tudo muito transparente a equipe perfeito tudo com descrição aqui do pessoal nome foto muito interessante aqui são os investidores advisors white paper deles pra você ficar por dentro das notícias você coloca seu e-mail aqui e aqui as mídias sociais na descrição do vídeo eu vou colocar o site é e o white paper dele e algumas outras mídias sociais aqui são a nota dele no equal rate é 4.1 na Fox 5.9 no track equal é 4.3 excelentes notas um projeto único não vi nada igual no mercado até agora qualquer dúvida é só fazer sua pergunta no vídeo pessoal um abraço é só é só que não é só